Sete pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante a operação conjunta entre policiais civis e militares no bairro da Liberdade. Com eles foram encontrados 15 quilos de drogas, além de celulares, rádios, armas, coletes à prova de balas e explosivos. A operação Liberdade envolveu 100 policiais que atuaram também nos bairros de Perovais e API, Federação, Matatú de Brotas, Fazenda Grande do Retiro e São Caetano. É uma quadrilha muito grande, baseada no bairro da Liberdade, mas que atuava naquela região toda e que atuava em ações de roubo a banco, ações de tráfico de drogas e outros crimes de uma forma geral. Roubos a estabelecimentos comerciais e outros crimes de uma forma geral. Na questão dos explosivos nós vamos fazer um rastreamento, com certeza precisaremos verificar junto ao exército a origem desse material, os coletes também da mesma forma, mas temos a convicção de que vieram de assaltos a banco e possivelmente a carro forte, que foram praticados no interior do estado. Agora cada caso vai ser estudado, a operação terminou agora há pouco, isso vai ser um próximo passo, como também identificar a origem dessas munições que foram apreendidas hoje.